Galera, antes de começar o vídeo, eu já peço pra vocês, me desculpem pela casa, eu destruí a casa por causa que eu fiz alguns negócios, eu mudei de versão, mas me desculpem aí, tá? Fiquem com a série aí, e é isso, obrigado. Ai, ai, eu tô no meu negócio. Ah, tem umas ovelhas ali, vou pegar elas pra mim. Tchau. 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 Eu vou tentar pegar uma cama pra mim. Agora, não sei se eu faço casa de terra ou de madeira, acho que eu vou fazer de terra. Acreditei é melhor. Acreditei é melhor. Acreditei é melhor. Tá legal. Hum, fraquinha. Tá legal. Não vou pegar nada nela não. Não vou deixar o chafo lá embaixo. Eu acho que eu só vou pegar essa tela. E beleza. Vamos lá. 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 Aqui. Tem que ter um pouco mais de espaço, pelo jeito eu vou ter que pegar madeira mesmo. Festear. Coisa chata. Ah, eu acho que está bem assim. Vou colocar isso aqui. E aí, corta, 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 corta. Nga. Tá, agora. Não. Beleza. Aí. Agora. Agora. Sim. Vamos olhar. Graphic table. Não, coisa boa. Pra pegar isso daqui, ó. Não. Nem coisa. Que coisa. Não vou fazer nada. O que é que eu faço com isso daqui? Não. Nem. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, já sei. Já sei. Não. o que que eu faço eu quero saber ah meu deus do céu tem mais ovelha tem um cavalo o que eu faço É, pelo menos eu fiz uma porta Sei lá que com isso eu consigo fazer porta, sei lá, sei lá que eu consigo fazer porta Não, pera Sei lá que eu consigo É, eu fiz uma porta Isso aqui tem que estar certo Pode estar errado É, fiz uma porta Que legal Beleza Então, o que eu posso fazer com esse gavito? Eu acho que é só isso E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, dá aquela voadora no gostei Muito obrigado pela atenção Se você gostou dessa série Quer que eu continue Deixa 13 likes, ok? Vamos bater esse record de 13 likes E é isso galera, deixa no comentário se vocês querem ou não Beleza? E muito obrigado pela atenção Tchau